Olá, meu nome é Luiz Paulo Fedrizi, também conhecido como Fedra. Eu sou produtor cultural há muitos anos, desde 84. Trabalhei basicamente no Rio Grande do Sul. Meu grande barato sempre foi desenvolvimento de carreiras. Em função de um fica, o pessoal do Engenheiros do Havaí me viu trabalhando. Eu achava que se você não é galo no seu terreiro, é difícil você ser galo no terreiro dos outros. E essa filosofia foi aplicada com sucesso no Engenheiros do Havaí. Quando o Engenheiros do Havaí saiu do Rio Grande do Sul, já não estava mais comigo, já estava no segundo disco, tinha mais de 100 mil cópias vendidas. O primeiro foi esse disco que está atrás de mim, que é o Longe de Mais das Capitais, cuja cópia eu ganhei, o meu é o lado B, o Humberto e o Carlinhos têm o lado A, o Pits e eu temos o lado B. Ela na formação de trio, com o Pits no baixo, Marcelo Pits no baixo, e o Humberto tocando guitarra, cantando. Esse disco e eu trabalho com Engenheiros nos rendeu muitos prêmios. Essa questão do disco de ouro e de outros prêmios veio só justificar uma estratégia que era muito pouco minha e muito mais do Humberto e do Carlinhos. Humberto sempre foi um estrategista no sentido de foco, saber onde ele queria ir. O nosso discurso no centro do país sempre foi Nós somos uma banda que não queremos invadir o país, nós somos uma banda que não sabemos quando vai terminar. Até se usava uma expressão bem gauchesca, a gente não quer amarrar o nosso cavalo no obelisco de ninguém. E isso ajudou com que os engenheiros fossem aceitos pelo meio musical do Rio e São Paulo. Porque a nossa postura não era de vir competir, nós não queremos vir para cá para disputar mercado com ninguém. A gente não sabe quando a banda vai terminar, a nossa agenda no sul do país é muito boa. Tinha semana que a gente saía de casa terça-feira e voltava na segunda da outra semana, alguns dias fazendo dois shows por dia. Quer dizer, isso aí era pré-história. Nesta época, eu lembro que cada vez que eu ia ao mercado, eu comprava um disco. E disco de ouro, nesta época, era 100 mil cópias. 100 mil cópias. E esta característica de, digamos assim, segurança de público que o Engenheiros montou, no Rio Grande do Sul, e depois nós espalhamos para outras partes do país, ela foi muito baseada nisso, nesse discurso de não queremos disputar nada com ninguém, e não sabemos se a banda vai durar ou o que vai acontecer com isso. No início, por exemplo, nós viajávamos, eu tinha uma Variante 2, que é chamada de Variantão, e o Caco, Caco Sommer, que trabalhava comigo, tinha um Fusca. Então eu levava o equipamento na minha Variante e eles iam no Fusca com o Caco. Os ensaios eram na sala da casa da mãe do Carlinhos, o case de bateria eram duas cortinas velhas da mãe dele, e o case dos pratos era um vestido tubinho da irmã dele, que como era assim, tubinho, era em V, aí tu enfiava os pratos de um lado e eles não caíam do outro. E eu era empresário, produtor, motorista, técnico de som e iluminador. E hold. Tudo ao mesmo tempo. Porque não tinha profissionais qualificados naquela época. As pessoas não tinham essa... Ah, eu sou iluminador, eu sou hold, eu sou técnico de som, eu sou técnico de monitor. Técnico de monitor? Era tudo na mesma mesa, é um canal só pra todo mundo e vamos nessa. Os Beatles gravavam em quatro, por que nós não podemos trabalhar com doze? E assim era nos primórdios do rock gaúcho aí nos anos 80. 80, imagina as bandas que vieram antes, né? Este disco aqui, ele funcionou como balão de ensaio. Mas você pode notar que todos eles lançaram disco. Porque todos funcionaram. Por quê? Porque tinha o mercado. Tinha o mercado gaúcho pra avalizar. Pra vocês terem uma ideia, o Engenheiros do Havaí, na primeira semana que lançou Longe de Mais das Capitais, só no Rio Grande do Sul na época vendeu 10 mil cópias. Aí os caras, opa, e como todo mundo sabe, o que que acontece? O teu investimento de marketing numa gravadora é diretamente proporcional à tua venda. Eu vou investir X, aí vou esperar. Tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo, vou investir mais. Não está vendendo, stop. Tem uma história incrível do Engenheiros do Havaí que é o seguinte. Quando eles lançaram o Rock Grande do Sul, o Gucci, que era o diretor artístico da RCA, ele fez um contrato de um ano ou duas obras. As duas obras estavam neste disco aqui. Ou seja, quando passasse um ano, ia estar todo mundo sem contrato. Eis que Engenheiros do Havaí começam a pipocar com segurança e sopa de letrinhas. Nacionalmente. De novo, Claudinho Pereira, sabendo da data, porque ele que trouxe Tadeu, Valério e Gucci pra contratar esse povo, brifou pra IMAI que Engenheiros do Havaí estavam ficando sem contrato. Cara, eu negociei um contrato, isso dito pelo empresário da Maria Bethânia. Eu tenho cópia desse contrato. Eu negociei o melhor contrato possível pra Engenheiros do Havaí, porque nós estávamos pipocando nacionalmente e eu tava ficando sem contrato e eu recebi uma proposta da IMAI. Aí eu deixei os guris no hotel, fui lá na RCA, fui na RCA, disse o Edson Cordeiro, grande cara, grande estrategista de marketing. Edson, eu tenho essa proposta aqui. Pup, 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 pup. E aí eu consegui botar no contrato, cláusula de contrato, que a gravadora não poderia interferir em figurino, em comportamento, em cabelo, em postura da banda. Nós tínhamos liberdade total pra fazer o que quisesse. E aí eu inventei tour-suporte, inventei material gráfico. A gente recebeu 10 mil cartões postais, não são quantos mil postais. Toda vez que fosse fazer show fora, a gravadora tinha que ajudar na divulgação. Cara, fiz um contrato maravilhoso que, daí em diante, alavancou a carreira definitiva do Engenheiros do Havaí, porque estavam baseados num puta de um contrato. Legenda Adriana Zanotto